Fofoca aí, o Marrone tá aparecendo aqui, você vai falar dele já já? Aí, eu tenho que falar do Marrone primeiro, mas é o seguinte, tem muitas pessoas pedindo pra eu falar de travessia. Eu vou falar de travessia, vou falar do pedófilo ali que eles querem que falem, tá? A gente vai conversar sobre isso, mas vamos falar do Marrone. O que que aconteceu? O Marrone não fez uma cirurgia ali, vários procedimentos no rosto? Pra dar uma melhorada aí, né? É, fiz a rinoplastia no nariz, levantou aqui as pálpebras, ajeitou, beleza. Quando ele fez essa cirurgia, ele foi pra casa. Depois que ele voltou, ele teve que voltar pro hospital porque ele teve uma crise de pânico. Não foi fácil, foi assustador, segundo o próprio Marrone, da dupla Bruna e Marrone. Ok. Até que Fabiola Hypert, do Balanço Geral, disse que Marrone voltou ao hospital, para quê? Para consertar a cirurgia ali das pálpebras, porque um olho ficou maior que o outro, segundo Fabiola. A assessoria do Marrone disse que não procede esse assunto, que ele não foi pro hospital, que ele não fez isso. Só que Fabiola hoje postou na rede social dela a foto onde aparece o Marrone de óculos escuros, mas dá pra ver. Tem um curativo aqui no olho. Ih! Tem um curativo. Que ele mexeu, pode ser que não tenha feito cirurgia, ok, mas que ele mexeu de novo ali na pálpebra, ele mexeu. Mexeu, gente. Entendeu? É isso. Foi dar uma ajustada. Foi, foi dar uma ajustadinha. Entendi. E aí, você viu como é que ele tá, né? Você achou que ele tá bonitão? Não gostei. É, né? Você falou já que não tinha gostado. Não gostei, gente. É, não achei que ficou... É, ele falou que deixou de ser galão pra ser galã. Ele tá felizão, mas ele poderia ter falado que, porque assim, os olhos realmente não ficaram legais. E ele tava corrigindo isso, corrigindo a pálpebra, sabe? Normal. Ah, eu acho que tem que fazer. Quem tá incomodado, vai lá e faz, entendeu? Não tem problema nenhum. Acho que tem mais é que fazer mesmo. Exatamente. Tem mais é que fazer. Tá feliz, gostou, tá sorrindo, tá lindo. É, mas ele podia, podia falar, né? É, e eu acho que tinha que falar mesmo. Até pra incentivar quem, às vezes, quer fazer e falar, ai, não. Não, vai lá e faz, se sente bem. Não tem outra coisa. Ah, faltou um ajuste aqui, foi lá consertar. Qual que é o problema de falar isso? Eu vou falar uma coisa. Se eu tivesse o dinheiro que o Marrone tem, mas eu faria feliz e contente. Eu tô querendo aqui fazer um Botox, ó. Tá difícil. Eu também, mas eu queria fazer uma permuta de Botox. Não, mas é isso, né? Eu tô tentando também achar. Ah, permuta? Lógico, né, filha? Não dá. Fazer de balde, né? É. Nós tem glamour, mas não tem dinheiro, filhão. Não tem, só glamour, gente. Alô? Alguém faz Botox aí? A Bande PM continua...